Música Todos os meses eu estou a saltar Não sei quando é porque, é tão feio de nada Eu não sou agressivos, tenho valido caro Mas quando vejo os vestidos, até fico chocado É por tudo e por nada, para isto e para aquilo Os botéis de gravata, sabem acabar com o estilo Mãos ao alvo, isto é um ação Mãos ao alvo, isto é um ação Mãos ao alvo, isto é um ação Isto é um ação Música Todos os dias eu estou a saltar Coberto no café e no supermercado Não estou em nenhum esquema Tão bem vontade Que o dinheiro vai todo Para o despoar Posso esprebochar Nem convenho ruir Mas se não pagar Eu é que sou o bandido Mãos ao alvo, isto é um ação 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 E eu fui exaltado É saudável pelo estado E eu fui exaltado É saudável pelo estado E eu fui exaltado É saudável pelo estado E eu fui exaltado É saudável e lesado Turvado e expulado Louvado pelo estado Obrigado Obrigado Obrigado